contra a majoritária. Então, esse é o nosso objetivo de fazer esse debate aqui. É um debate que conta com as nossas convidadas, cada uma de uma área específica de atuação, de trabalho, de experiência de vida. E o nosso objetivo é fazer um debate bem plural, bem diversificado, com a participação de vocês. A gente vai só, primeiramente, nesse primeiro debate, falar sobre o direito humano à alimentação, o direito humano à alimentação adequado e saudável, soberania alimentar e as ameaças a esse direito humano à alimentação. A gente vai falar sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos, enfim. E ouvir para isso aqui as nossas convidadas especiais, a Eunice Pimenta, que é trabalhadora rural e é agroecológica há 13 anos. Obrigada por ter vindo, Eunice. A Adriana é nutricionista, vai trazer também a perspectiva da nutrição. A Thelma é médica sanitarista, integra o pobre paulista de combate agrotóxicos. E a Maria Laura Camineu, que é diretora aqui do Brasil da Human Rights Watch. Muito obrigada por terem aceitado esse convite. E eu e a Marina Minho, que é coordenadora do GT Segurança Alimentar e Nutricional da Defensoria, vamos fazer aqui o trabalho de facilitadoras aqui desse nosso debate da tarde de hoje. Estamos fazendo uma transmissão ao vivo, nós temos aqui internautas acompanhando pelo Facebook da Defensoria Pública da União e depois isso fica gravado como memória, né? E é isso. Bom, eu estou aqui representando também tanto o grupo de trabalho, tanto a pouco tempo, mas também integro o Fórum Nacional de Combate Agrotóxico. E aí depois que tiver as falas eu vou falar um pouquinho do que o Fórum Nacional tem feito, né? Passam as agendas para 2019. E aí também eu vou me alongar, quero ouvir as convidadas. E aí depois a gente abre o debate. Acho ser interessante todo mundo poder participar, quem tiver dúvida, quem quiser, a gente também está com essa ideia de fazer bem plural, uma coisa bem informal. A gente tentou fazer uma coisa meio circular para deixar a gente mais próximo, né? Todo mundo aqui também pode contribuir se tiver alguma informação. Então era mais para ver mesmo os trabalhos e agradecer todo mundo que está aqui. Bom, então vamos... A gente tem um microfone. Vamos começar com a Maria Laura Carineu. Agora a gente faz uma apresentação inicial, né? A proposta é fazer uma apresentação inicial do trabalho de cada um de vocês, até cinco minutos. Então, como ela disse a Maria Laura, eu dirijo aqui no Brasil a Rima Rights Watch. A Rima Rights Watch é uma das grandes organizações internacionais de direitos humanos, não governamentais. Estamos presentes em mais de 100 países do mundo e no Brasil há mais ou menos cinco anos nós instalamos um escritório. A Rima Rights Watch trabalha em diversos temas e a sua especialidade é a documentação de violações de direitos humanos na perspectiva de uma aplicação para todos os países dos padrões internacionais de direitos humanos, dos padrões internacionais de direitos humanos, civis e políticos e as normas internacionais que regem os direitos sociais, econômicos e culturais. No Brasil a gente vem trabalhando muito fortemente na área de segurança pública, sistema prisional e mulheres principalmente, mas recentemente, dois anos atrás, a Rima Rights Watch, por causa de uma pressão muito grande do movimento global ambientalista, resolveu abrir uma área de meio ambiente e direitos humanos. E a pressão e o chamado era que a Rima Rights Watch usasse a nossa metodologia de pesquisa de casos para avaliar os impactos da degradação ambiental contínua e mais forte e também da mudança climática nos direitos humanos relacionados à saúde, água potável e segura, alimentação adequada e meio ambiente saudável. Então essa foi a perspectiva de criar uma organização que justamente olhasse para o impacto humano a esses direitos da degradação ambiental. E, como não poderia deixar de ser, inauguramos essa divisão nova no Brasil, fazendo um trabalho sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos. E por que a gente veio para o Brasil primeiro? A Rima Rights Watch fazia outros trabalhos aqui e internacionalmente na área de meio ambiente estava muito vinculada ao trabalho de direito à terra, principalmente na África e na África, mas resolvemos olhar para essa questão do uso indiscriminado de agrotóxicos na perspectiva de que, primeiro, o Brasil é um dos maiores consumidores, mais de 10 bilhões de dólares são gastos em venda de agrotóxicos no Brasil. O Brasil usa agrotóxicos bastante perigosos, dos 10 agrotóxicos mais usados no Brasil, 9 são considerados altamente perigosos pela Pesticide Action Network, que é uma organização internacional, e dos 10 mais utilizados, pelo menos 5 já são proibidos proibidos por questão humana, por questão de perigo à saúde humana e ao meio ambiente pela União Europeia, por exemplo. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo é que o Brasil faz um uso indiscriminado e descontrolado. A gente percebeu a falta de regulamentação e fiscalização absoluta, tanto no que se refere às obrigações da União, do Estado Federado, quanto dos Estados, em proteger a saúde da sua população, por meio de uma fiscalização mais próxima do grande negócio. E também por um aspecto bastante importante, que é o contexto atual, em que, ao invés de a gente estar caminhando para maior controle, em razão dos malefícios à saúde e à população, principalmente à população rural, do uso indiscriminado desses agrotóxicos, a gente está se rendendo às influências do agronegócio e da indústria e quase próximos de aprovar uma legislação que ainda impacta ainda mais nesse controle. Então, essas duas questões. Só voltando um pouquinho. Então, a organização, logicamente, que para a gente importa o que está escrito na lei no Brasil, assim como em todos os países, mas a gente está especialmente preocupado com o cumprimento das obrigações internacionais do Brasil. E o direito à alimentação adequada é um direito humano internacional previsto na Convenção Internacional e regulamentado e orientado por relatórios, inclusive de uma relatoria especial, que diz que direito à alimentação é um direito fundamental. Negar e como deixar de visualizar o impacto na família, na mulher, na mulher do campo, na mulher professora de uma escola rural, porque a gente resolveu que a gente ia nas comunidades rurais, indígenas, quilombolas, mas também nas escolas, porque, obviamente, o adolescente e a criança estão mais vulnerabilizados aos impactos da exposição crônica agrotóxica, que é aquela que, em doses pequenas, é a mesma que nós, nas cidades, estamos expostos, que a doses pequenas, a doses graduais, a quantidade na nossa alimentação pode levar a questões como câncer, desenvolvimento fetal impactado e outras doenças mais. Então, e a criança e o adolescente dentro das escolas são mais vulnerabilizados e as mulheres dentro das suas casas e também no seu ambiente de trabalho. Nós fomos para as cinco regiões do Brasil, fomos para sete estados, em todas as regiões, e o que a gente coletou de evidência é que comunidades rurais, quilombolas, indígenas, estão permanentemente, cotidianamente, vulnerabilizadas e afetadas pelo uso de indiscriminados agrotóxicos e dispersados muito perto das suas comunidades. No Brasil, é perfeitamente legal que se pulverize agrotóxico por trator do lado de uma janela de uma escola, do lado de uma... Porque existe pouca regulamentação em relação à dispersão por trator, por terra. Existe regulamentação sobre a aérea, mas também, mesmo existindo, nós identificamos, inclusive nossos pesquisadores identificaram agrotóxico e afetadas muito próximo à cabeça das pessoas. Eu ouvi muitos depoimentos de mulheres que tiveram agrotóxico jorrado nas suas costas quando voltavam do trabalho da comunidade que viviam. E a sintopsicação aguda, não a crônica, mas aguda, está presente todos os dias, nas épocas de maior... de safra, de todos, milho, soja e outro, algodão, que são as maiores produções brasileiras. E, em parte, no sentido da... E como você identifica isso, é também, logicamente, dos sintomas de vômito, dor de cabeça, dormência na mão, nos lábios, irritação nos olhos, e esses sintomas muito frequentes, às vezes todos os dias, às vezes o mês inteiro, às vezes toda a safra, principalmente dependendo da safra, no começo e no final, quando o uso é mais indiscriminado. Então, esses sintomas, além disso, é erro pensar, obviamente, que só essas comunidades estão vulneráveis a essa exposição. Nós, nas cidades, em razão da falta também de fiscalização desse uso indiscriminado, temos alimentos tóxicos, muitas vezes. Lá a gente foi, por meio de lei de acesso à informação, e descobriu que, logicamente, a fiscalização é muito falha. A Anvisa tem um programa de fiscalização, e a gente descobriu que o PARA, que é o Programa de Fiscalização de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos, que verifica a presença de resíduos de agrotóxicos em 25 diferentes tipos de alimentos, entre 2013 e 2015, 20% dos alimentos verificados pela Anvisa continham resíduos de agrotóxicos, ou acima do limite legal permitido, ou proibido no Brasil. Então, isso é muito grave. A gente conseguiu essas informações por meio do acesso à informação, e a gente viu que, realmente, não são só as comunidades que a gente estava lidando que têm esse impacto imediato. Depois tem a falta de regulamentação, e acho que, por fim, antes de voltar a falar, um aspecto que a gente viu que sobrecarrega especialmente a mulher no campo é o clima de intimidação e medo que existe em você reportar, mesmo que sejam sintomas no hospital. Acho que isso, para mim, me chamou tanto a atenção que a gente trata com os defensores do meio ambiente, defensores de direitos humanos, e a gente sabe que esse clima é presente. Mas, para os meus colegas gringos que vieram fazer o trabalho, eles ficaram absolutamente assustados com o grau de medo que as pessoas tinham de reportar, inclusive, para a gente. Olha, não vou falar, não quero nem que a minha história esteja no relatório de vocês, por favor, omita o meu nome, omita. E, para as mulheres, isso é muito presente, porque eles estão naquela realidade do campo, vinculados à pressão do agronegócio, porque o filho trabalha como produtor, ou trabalha na indústria do pneu, ou ela mesma depende daquele ambiente. Então, um ambiente de intimidação e de profundo medo, de forma que se faça que a notificação de intoxicação seja muito inferior do que ela é, na verdade. Então, é um trabalho que foi difícil, a gente fez esse trabalho em julho, fez uma série de recomendações, já estivermos fazendo reunião com o governo anterior, que já tinha uma complexa vinculação com esse tema dentro do Ministério da Agricultura. Provavelmente, esse ano ainda vai ser muito pior, como a gente sabe, mas a gente está preparado para fazer esse debate, juntamente com as outras tantas organizações desse tema no Congresso. E precisamos de institutos e instituições como essa, que são essenciais nessa luta. Obrigada, Maria Laura. Na verdade, quando eu vi o relatório da Human Rights Watch, o que me chamou bastante atenção foi essa questão mesmo, quer dizer, da criminalização e da intimidação de agricultores, agricultoras. A gente já tem um cenário no Brasil de tanta violência no campo, a gente tem uma escalada de violência no campo, então, evidentemente, é um tema que mexe com agronegócio, com grandes fazendeiros, e aí fica mais difícil ainda. Então, a gente já tinha a subnotificação, como vocês colocam, a falta de fiscalização, e a própria legislação já é mais permissiva, comparada com outros países. Então, realmente, foi muito chocante isso que a gente viu no relatório, que ainda por cima a gente tem a dificuldade de lidar com as ameaças, com os ativistas, defensores, defensores de direitos humanos. E agora a gente vai para uma defensora de direitos humanos, ativista, militante, corajosa, trabalhadora rural, há quantos anos? Vamos passar para o público. Eunice Pimenta, trabalhadora rural há muitos anos, há 13 anos agroecológica e assentada. Eu sou a Eunice Pimenta, sou trabalhadora rural, professora de alfabetização de jovens e adultos, e sou filha de lavradores, do analfabeto. Vim da roça com 11 anos para a cidade. Papai veio com 7 filhos para a cidade, porque, infelizmente, era a época da ditadura e já não conseguia ficar mais na roça. Não tinha como ficar. O pequeno agricultor foi expulso da roça, porque, já naquela época, obrigatoriamente, para comprar a semente, tinha que fazer um financiamento com o banco. E até hoje existe isso. Então, naquela época, para produzir, pegava no banco a semente, o veneno e tudo que tinha que ser consumido para produzir. Então, nós trabalhávamos com algodão, arroz e feijão, naquela época. E o papai foi intoxicado por Adrinho, 40%, que era o mais usado na época. E todo ano ficava devendo para o banco. Então, precisou vender um pouco o que tinha. No final, arrendava a terra, mas não dava também bem para a cidade. Vou falar rápido um pouco de mim. Eu, com 11 anos, fui trabalhar de babá numa casa. Trabalhei por dois anos. E, por dois anos, a minha patroa nunca me chamou por nome. Nunca, nem meu patrão, nada. Só me chamava de empregada. E foi por conta disso que eu fui para a militância. Porque, um dia eu falei para o padre chorando que eu não aguentava de ela falar nunca pronunciar meu nome. Ele falou, filha, não chora. Tem a teologia da libertação agora. E tem a pastoral operária aqui na igreja. Você vem e começou a minha militância política nas comunidades encradiárias de paz. E na pastoral operária. E logo, já montamos a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Porque fazia parte da igreja que eu frequentava. E a vontade de voltar para a roça também. Porque nós éramos pobres, mas nós tínhamos muita fartura. Então, nunca faltou comida dentro de casa. Outra coisa que me marcou muito a vida foi açúcar branco. Eu nunca tinha conhecido açúcar branco. Menina, eu comi uma caneca de açúcar. De tão linda que eu achei. Eu nunca tinha visto açúcar branco. Porque era feita em casa. Então, quando mudei para a cidade, conheci a açúcar branco. Bom, então aí começamos a participar dos movimentos populares, da CPT. Em 1984, montamos o MST. E continuamos organizando. E acreditando na luta pela terra. E com muita vontade de voltar para a terra. E agora, para encurtar, vou falar de mim. Eu sou assentada há 13 anos, numa comunidade de... Num espaço de 104 hectares. Nós vivemos em 69 famílias assentadas. Hoje tem mais de 100, porque acaba os filhos casando e ficando junto. Um hectare por família. 10 mil metros. Porque é perto da cidade. E a área que se teve, uma área desapropriada do INSS. Em volta é toda a cana. Essas áreas foram, em 76, desapropriadas pelo governo. Então, tem área do Estado, da União e da Prefeitura, nessa região. Toda a área é produtora de cana, de açúcar, da usina Sper. E um dos donos é da EPTV Campinas. Então, nós ocupamos a área em 2003 para denunciar a área da União, que é usada, para plantar cana. E ninguém questiona. E a usina não paga imposto. Vocês podem pesquisar. A sociedade não questiona. Quando faz-se uma ocupação de trabalhadores, para denunciar uma área que está sendo usada irregularmente, já chama a gente de vagabundo, de destruína, de tudo que se põe. Então, nós ocupamos essa área para duas vezes e, na segunda vez, a gente conseguiu regularizar esse assentamento, que é o nome Milton Santos. que foi no dia 23, dia 12 de novembro, e homenageou um negro feiógrafo por conta do mês de novembro. Então, nós começamos a trabalhar lá, plantar um pouco de cada coisa. O incentivo que se dá, que chama fomento, o primeiro que sai, é R$ 2.400,00. Esse R$ 2.400,00 servem para comprar ferramenta para a pessoa trabalhar e R$ 700,00 podia comprar coisa no supermercado. Foi o incentivo que nós tivemos para depois ter as construções da casa. 69 famílias assentadas, mas hoje a gente trabalha com 100 e poucos famílias. Então, o Movimento Sem Terra, nós temos um compromisso de não usar veneno por nada. Então, nós plantava e tinha o programa do PAA que entregava o PAA. Só que, nada é simples, né? A gente produzia, aprendeu a produzir a coisa que pesava mais, porque o PAA, Programa de Aquisição de Alimento, o governo federal compra uma cota do agricultor rural. Era de R$ 6.000,00. E agora, por último, passou R$ 8.000,00, ano, por cada família. Então, a gente queria produzir coisa que pesava mais para a gente fechar a cota. Então, a gente produzia alface romana, legumes mais pesados. Então, essa era a realização. Só que quando, no final do governo Dilma, que começou já a cortar o PAA e depois, quando assumiu o outro, cortou por completo, nós tivemos que desenvolver outra forma de trabalhar. E graças a Deus que apareceu a agroecologia. E graças a Deus e nossa força de pesquisa que nós voltamos a trabalhar como era antes, de plantar misturado, amendoim com algodão, com tudo que tinha de rei, e voltar a fazer isso. Porque foi com a agroecologia que nós juntou um grupo de mulheres e nós denominou de grupo terra-viva. E nós só tínhamos um nome porque ele ficou de fora para trabalhar com o grupo da certificação orgânica. Então, como tinha muito veneno em volta, por duas vezes, pessoas nossas atingiam, por várias vezes, nós fizemos enfrentamento quase do avião, que passava muito baixo. Então, foi um processo de mais de dez anos para nós conseguir a certificação orgânica. Para... Hoje, a maioria das famílias, apesar de não usar veneno, somos certificados. E com a certificação, nós aprendemos a produzir alimentos e não mercadoria. Com a agroecologia, nós produzimos alimentos e não mercadoria. E por quê? Gente, é bom demais. É bom demais. É muito forte. É muito forte. E aí, como nós não tínhamos muito... Não tinha onde vender, nós começamos a montar grupo de consumo na cidade. Juntam o pessoal, conversamos, explicamos como é que é. Chama eles para nos conhecer, para ter uma relação de confiança e falar para eles, vocês precisam conhecer quem produz e o que você vai comer. Então, mesmo sendo simples aonde a gente mora, é importante que venha, que venha conhecer aonde que você. E vieram. E fomos. Hoje, nós temos quatro grupos, nós entregamos por semana em média de 70 a 80 cestas semanais. São cinco produtos, mais ou menos. Duas folhas, um tubérculo, uma fruta e um especial. O especial é mel, ou é ovo, ou é pão feito em casa, ou é arroz, que hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, a gente também pega coisas de outras cooperativas para entregar na nossa cesta. Gente, no PIA demorava para pagar porque eu não vou danar. a cooperativa hoje que nós temos é uma cooperadora, conseguindo montar uma cooperativa também. Hoje, nós recebemos um mensal e mudou a agroecologia da alegria para as pessoas. A pessoa que andava de lenço, para vocês, pode não significar muito, mas não anda mais de lenço, pinta o cabelo, porque agora recebe mensal e mudou a autoestima, mudou a alegria, mexer com vida é pura vida, é pura vida, modifica completamente porque não é preciso matar nada para a gente ter comida em abundância. Não é preciso matar a formiga, é só você deixar alimento para ela também. Então, a agroecologia a gente é maravilhoso demais. A monocultura, não estou aqui para falar mal de monocultura, não tem vida, é só morte. Você pode entrar na carreira de um macana, não tem um pé de mato, vocês podem entrar, precisa netra de carinho, não tem mato, porque sela a terra de tanto veneno que é passado. Então, a cana é plantada até na barranca do rio. Agora, vocês vêm me dizer que não cai veneno no rio, não vai para a cidade, para as pessoas que não moram na roça, mas vai beber água do rio. A minha água do poço está mais limpa do que quem bebe na cidade, de tanto veneno que a cana é plantada na barranca do rio. Então, eu vim dizer para vocês que a agroecologia mudou nossas vidas, mudou o humor. Nós fazemos um mutirão todo mês no lote de outra pessoa para contribuir no sistema agroflorestal e vamos fazendo. E está cada dia melhor, cada dia com mais diversidade. Na minha bosta, eu planto pouco, porque eu sou militante, sabe, bastante, mas hoje, atualmente, eu estou com milho verde, eu estou com verdura, eu estou com mandioca, eu tenho abacaxi, galinha, um monte de ovo, eu tiro em média 400 reais por mês. Então, além de ter uma renda, nós temos alegria e a saúde. E veneno é a morte, gente, não tem outra explicação. O veneno mata e mata e não mata só nós do campo, mata o pessoal da cidade. Então, eu queria agradecer muito você, Fabiana, eu estou agora um pouco emocionada. A gente também. E envergonhada um pouco também, mas eu queria agradecer bastante para dizer que às vezes falar do movimento, gente, o movimento salva a vida. Nós temos gente que quem tem um pedacinho de terra não passa fome, não passa fome. não tem como passar fome. Só que se não quiser plantar absolutamente nada, porque pode não ter o arroz e o feijão, mas tem a batata doce, e tem a mandioca, e tem a galinha caipira, e tem o ovo. não tem como passar fome. E a gente chamar um morador de rua e levar para um acampamento, e você vê ele lá com a rocinha, com a rocinha dele, 18 anos que morou na rua, e agora já constituiu outra família, e está sobrevivendo da roça, isso é maravilhoso, gente. não tem como dizer que não salva a vida. Então, quando fala, se fosse fazer reforma agrária no Brasil hoje, não precisava, é só terra pública que faria reforma agrária, esvaziava a cidade, e quem quisesse ter, e precisasse, ia para a terra, não precisava tirar terra de ali, nem de índia, nem de quilombola, nem de fazendeiro, nem de brilheiro, nem de ninguém. Então, é maravilhoso demais saber que é possível ter comida de qualidade, alimento sadio, e que para todo mundo. Obrigada, Fabiana, de ter convidado a gente, e é isso. Muito obrigada, Eunice, a Álvaro, 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 você é maravilhosa, você é maravilhosa, muito obrigada por ter vindo, e eu vou dizer para você, Eunice, que de bom humor ficamos nós agora, por ouvir você com o seu depoimento. Na verdade, a gente já estava esperando falar alguma coisa do PA, o corte, etc., e de repente você mostra uma outra visão, com a criatividade, vocês viraram essa situação de uma forma muito criativa e independente, com autonomia, você contando, lá atrás, no começo, o seu pai, quando fazia um empréstimo, tinha essa situação de dependência, no ponto que eu não interiço, a questão da dependência econômica, e que com a agroecologia você conseguiu essa libertação, e acho que isso traz um otimismo para todas nós e para todos nós com relação à conjuntura mesmo, acho que a gente está aqui para isso também, para tratar de conversar, se unir e pensar outros caminhos, de repente algum caminho aqui que fechou aqui abriu para a porta lá, e eu acho que é para essa a ideia, né, Marina? Vamos lá, então, continuando, né, quem vai? Meu nome é Adriana Mangoldi, eu sou nutricionista, e eu vim aqui para ressaltar a importância da nutrição e da alimentação saudável, né, como os colegas já, alguns falaram, a importância de não ter agrotóxico nos alimentos, porque eles dão problemas neurológicos, fetais, muitos tipos de câncer, né, o Instituto Nacional do Câncer, a todo momento vem abordando a incidência ao alto índice de desenvolver câncer devido aos alimentos. E na nutrição, o que a gente preconiza? A gente fala que a pessoa tem que comer muitas verduras, muitos legumes, muitas frutas, né, conforme os Institutos de Câncer, são recomendados cinco porções de frutas para evitar, né, ou ajudar com sais minerais, vitaminas, antioxidantes no desenvolvimento de câncer. E isso é muito preocupante, porque é uma doença que vem crescendo ao longo dos anos, né, e a gente se preocupa com alimentação. E quem é um profissional que vai orientar uma alimentação saudável? Então, nós nutricionistas, a gente se preocupa muito, porque a gente recomenda, por mais que possa ter agrotóxico, a gente ainda acha que a melhor solução é continuar prescrevendo, orientando que tem uma alimentação saudável, né, menos industrializados e mais produtos in natura. só que o que que a gente vê quando você atende uma pessoa, quando você dá palestras, orientações, educação nutricional, que ainda na mesa do consumidor é muito difícil produtos orgânicos, que esses sim são os mais, né, que a gente confia que não vai ter agrotóxico. Então, a população fica muito insegura e me perguntam, né, aonde eu compro, o alimento que tem mais agrotóxico, pimentão, depois morango, por último, na escala dos estudos da Anvisa, batata, e aí a gente fica, como que eu vou fazer? Porque ao longo dos anos, isso acaba sendo uma bomba, né, a gente quer, os países, eles estão com maior índice de desenvolvimento de população idosa e a gente quer promover a saúde, a gente só não quer cuidar de doença, a gente quer a nutrição, quer que todo mundo, né, tenha saúde, que a gente promova a saúde para chegar a uma fase adulta ou idosa com chances de menor risco da saúde. E hoje os produtos orgânicos estão de difícil acesso na mesa da maioria dos brasileiros, eles estão muito caros e devido, acredito, falo de uma forma leiga, né, não como a Eunice, não como elas que pesquisam todo o solo, mas assim, provavelmente, né, concordo os estudos, o alimento do orgânico, ele acaba sendo mais caro porque ele pode ter mais perdas, porque não tem muitos controles, né, e então acaba vindo na mesa do consumidor muito cara. E eu defendo e venho aqui até propor, né, para você, que é a necessidade de um órgão que fiscalize melhor, que a gente quer crianças saudáveis, adultos saudáveis, adultos saudáveis, gestantes, e a gente tem que pensar no futuro, né, esse caso de problemas fetais, que você ainda nem nasceu e você já está gerando algum problema naquela mãe gestante que ela foi intoxicada ao longo dos anos, consumindo um alimento básico na mesa de todos, mas que todo dia aquela dosezinha de veneno acaba a qualquer momento, né, explodindo como uma doença. Obrigada, Adriana. É importante você trazer essa perspectiva, né, porque realmente a gente tem um acesso muito difícil ainda, né, e é o que é o nosso desafio, é tirar os intermediários, né, aproximar a agricultura familiar do consumidor diretamente, né, Eu até nem sei, estava aqui perguntando para a Marina e ia perguntar para você se de repente quando a gente não tem uma opção, né, e para vocês também, se a gente não tem uma opção de adquirir, né, um produto orgânico, se tem algum paliativo que a gente, né, possa fazer ou se isso não adianta, nem adianta lavar de determinada forma ou se vocês sabem assim quais alimentos que são mais sujeitos, né, a contaminação, outros que de repente para a gente conhecer um pouquinho assim, né, o que que eu oriento? Que a verdura, o legume e a fruta sejam bem lavados, que você possa colocar uma solução de pó clorido ou de água sanitária de 15 a 30 minutos, então o ideal é que você lave bem a casca, você deixe na solução de pó clorido 15 a 30 minutos, depois você enxágua bem e se possível você tira a casca ou você despreze as folhas que estão mais dobradas, as folhas, porque ali pode ter um acúmulo residual do agrotóxico nas dobras das folhas, apesar que é um método assim paliativo, porque onde tem as maiores fibras são nas cascas, nas folhas, nos salos, então entra nesse paradigma de o que que eu faço, mas a orientação seria desprezar as folhas onde pode ter naquelas nervurinhas os agrotóxicos acumulados e na casca também. É complicado, né? Porque a justa casca onde tem a vitamina, a parte da saúde, daí é o complexo. E porque também o alimento absorve o agrotóxico e não, então nem sempre você tirando a casca ele não entrou no alimento, mas é uma, é a única, assim, que a nutrição vê a alternativa que a gente tem de tentar evitar um pouco o consumo daqueles alimentos que tem o agrotóxico. Obrigada, obrigada, obrigada por ter vindo. É, eu acho que o caminho é a gente conseguir, então, trazer a agroecologia, né, para a mesa dos consumidores. Thelma, por favor. Bom tarde, eu fui tomar um café porque fiquei emocionada. Meu nome é Thelma, eu sou médica queria já dar uns parabéns para essa iniciativa nesse momento tão importante. Eu já vi que chegar, chegou aqui pessoas que podem até depois estar comentando sobre o café, que foi extinta, né, nada é por acaso também de tudo, né, eu vou aproveitar que a Eunice falou um pouquinho dela, que eu fui emocionando, nada é por acaso, falar um pouquinho de mim porque a gente não está aqui porque a gente está só, a gente está porque a gente faz parte de todo um grupo e a gente tem uma origem, né, o meu pai era um engenheiro negro, amigo do Santos, adorava, como eu também adoro, a perspectiva de trabalho dele, e a minha mãe era uma professora e trabalhou com Paulo Freire, né, então, daí, um pouco vem as nossas origens familiares, e a gente sempre teve uma formação e um debate, uma briga, sempre na intenção de cuidar da população como um todo. Aí eu fui fazer medicina preventiva e social como especialidade, na época, então, todo mundo, mas como é? Como vai fazer cardiologia ou cirurgia? Nós temos alguns outros médicos na família também, mas todos fomos para essa linha, inclusive, a minha sobrinha, a médica mais recente, tá, dos médicos sem fronteiras, em algumas missões, da população, ficou, né, então, assim, eu falo nada é por acaso. E nessa, nessa, na rua, esse trabalho com a questão da medicina preventiva e social, a gente foi identificando que, assim, não adianta a gente ficar cuidando, colocando, enxugando o gelo, né, se a gente não mexe aonde está essa grande provocação e geração e esses fatores etiológicos de adoecer. E, nos últimos anos, eu trabalhei muito com a questão de impacto da saúde, né, o que o meio ambiente provoca, por que a gente adoece pelo meio ambiente, né, por que a gente encontra cada vez mais um diagnóstico muito maior de câncer, por que a gente encontra cada vez mais um diagnóstico muito maior de malformações congênitas e crianças, se a gente não encontra aqueles fatores que são, tradicionalmente, os formais, porque o meio ambiente de qualquer maneira ele está influenciando. E nisso, eu fui trabalhando, não só eu, e faço parte hoje do Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, por que a gente está aqui, e sou representante e represento o Brasil num capítulo latino-americano e Caribe, de uma sociedade que junta pesquisadores do mundo inteiro, que se chama Sociedade Internacional para Eviterbiologia Ambiental. E o que que esse pessoal faz? É um monte de pesquisadores que fazem exatamente essas pesquisas, essas análises que vocês todas citaram já aqui maravilhosamente bem, do que que acontece com o ser humano quando está exposto ou quando está diretamente inserido num ambiente, num meio ambiente alterado. E com a história do agrotóxico, a gente se debruçou bastante nisso. E a gente encontra, você estava citando dos agrotóxicos no Brasil, desses super perigosos, 30% também do que é utilizado aqui são contrabandeados, são aqueles que a gente nem sabe. Quando a gente vai olhar eu até trouxe uma coisa aqui, quando a gente vai olhar qual é o impacto de câncer hoje, qual é o impacto com relação à quantidade de crianças que nascem com malformações congênitas, qual é a exposição, a gente encontra exposição à água, isso que você falou é muito certo. E a gente está aqui no grupo, depois as pessoas vão falar também um pouco com um aluno pesquisador fantástico que ele começou a dar uma debruçada nisso que a gente falou, nós conseguimos com o Ministério da Saúde os dados de agrotóxicos na água, água de consumo humano, não é na água bruta no rio, na água de consumo humano. E encontramos níveis elevados de vários agrotóxicos, sim. Um deles, agrotóxico que é proibido na União Europeia que é a Trazina, e quando não debruçar sobre esses impactos à saúde encontramos algumas alterações, sim. Então, assim, o nosso trabalho quanto fora tem sido muito nesse sentido de pesquisar, relacionar, essa sociedade faz muitos dos trabalhos, encontramos várias relações de agrotóxico com câncer de mama, que é o câncer fora o melanoma, fora o câncer de pele mais frequente na mulher, e que a gente já tem esses dados. Eu trouxe essas sacolas que eu estava brincando, que a gente falou assim, a gente não vai estar tendo a apresentação. E a gente vive um momento hoje de Brasil, não dá para negar, em que tudo está sendo negado, né? Os meus filhos são biólogos, então, quando eles ouvem a questão da teoria da evolução do TAM, eles se mexem, lá ficam injuriados, que são várias das... injuriados é pouco, né? Vários dos dados, onde isso tudo já está publicado, porque normalmente a gente está participando, a gente leva, faz a apresentação com os dados, né? Por assim, gente, não cabe mais a gente fazer essas apresentações com os dados, e era o que eu queria estar dizendo, deixando claro assim, a gente tem tudo claro, o que vocês quiserem saber, a gente já tem, tanto publicamente, quanto material, quanto em relatório. Eu trouxe aqui, um deles que é fundamental, não sei se vários de vocês conhecem, que é o ato da professora Larissa. Ela fez um ato do uso de agrotóxicos no Brasil e comparou com a comunidade europeia. Ele é fantástico, né? Porque ele mostra através, lembra do Milton Santos, através de uma visualização gráfica fantástica, que é através de mapas, que a gente olha, não precisa nem ler, a gente já entende o que está acontecendo, só em olhar. Então, são coisas... Eu acho que uma boa parte das pessoas até já conhecem, é só para poder a gente saber, que era isso que eu queria dizer, que o que a gente está discutindo aqui, o que foi explícidamente falado aqui, a gente tem isso em estudos. Não precisamos reinventar uma linha de pesquisa ou uma nova forma disso. E essa sociedade se coloca à disposição para a gente estar podendo desenvolver novos aspectos que a gente não tem ainda. Por exemplo, ele está com um projeto super bonitinho que a gente conseguiu com uma das crianças dos assentamentos, onde a gente queria examinar através de uma análise específica do cabelo a exposição ao previso agrotóxico. A gente não tem no Brasil metodologia tão ampla. e a gente conseguiu uma parceria com outra universidade de Luxemburgo que vai fazer isso. Então, assim, quando surgir alguma outra proposta, sugestão que a gente não tem ainda, a gente consegue via mobilização através dessa sociedade com outros países que já têm isso. E é com isso que a gente está trabalhando e está procurando deixar à disposição. Então, a gente só queria deixar claro que a gente tem essas informações. A água é hoje um problema, sim. A gente visitou alguns assentamentos lá no Pontal e aconteceu uma coisa muito interessante quando você coloca as pessoas que têm medo de falar. As pessoas me procuraram em um grupo de umas 10, 20, chegou a 50 pessoas e vieram me entregar uma relação completa dos últimos 10 anos de todas as crianças que tinham nascido com uma autofunção congênita, porque eles ficaram preocupados. Então, é um trabalho que a sociedade, que o governo de Estado poderia ter feito, é só identificar, eles mesmos fizeram, mas procuraram meio assim, olha, dá para a gente, e aí a gente não pode simplesmente olhar e dizer, olha, essa malformação daqui é por algo da Tóxido não. A gente conseguiu trazer aqui para a Faculdade de Medicina da USP, a gente tem um aluno se debruçando num projeto de pesquisa dele para poder fazer essa relação. Então, o que eu quero dizer e deixar claro assim, o que a gente não tiver, claro, ou tiver dúvidas, a gente tem condições ainda de se fazer, mas a boa parte de uma gente já tem extremamente claro. E é preocupante por isso, de novo, parabéns, porque, começando um ano, a gente teve a extinção dos órgãos que são responsáveis por fazer esse controle, esse cuidado da alimentação, que as escolas possam ter alimento nas suas merendas, por exemplo, alimentos orgânicos, e que se tenha esse controle. Então, assim, esse evento, e eu vou aproveitar a emoção, assim, eu, quando a doutora Fabiola Carme, sugeriu o convite, eu falei, eu acho que eu não vou, porque eu não sei o que a gente pode contribuir, a gente já fez tudo, tem quantos anos que a gente já faz a publicação, já está aí, e agora, tudo extinto por uma coisa que ninguém sabe por quê, e a gente está tendo um outro retrocesso com questão da qualidade da agra-lei de saneamento também, mas aí, a doutora Fabiana começou, e ainda bem que eu vi, a gente, na hora que a gente conversa um com o outro e a gente vai retomando uma energia e uma forma da gente continuar a lutar assim, né, e a lutar é deixar claro quais são dos problemas, essas medidas que a Adriana colocou são importantes, mas o agrotóxico já está no alimento, tem um relatório da Anvisa que mostra que 58% dos alimentos recolhidos, também do Ministério da Saúde que faz controle, estavam com presença de agrotóxico, a gente tem agrotóxico na água, a gente tem agrotóxico no alimento, nós vamos ter uma previsão de estar aqui por duas horas, né, a cada duas horas e meia uma pessoa está morrendo no Brasil por intoxicação por agrotóxico e a gente sabe que para cada caso que a gente tem, que a gente conhece, existem 50, 50 pessoas ou outras intoxicadas que a gente não conhece, então assim, o panorama é muito grave e é muito feio, hoje vindo, eu estava ouvindo no carro com o pessoal fazendo uma brincadeira de 10 anos de, 10 anos atrás, né, acho que o pessoal mais jovem deve estar acompanhando essa coisa, né, o que você estava fazendo em 2009, hoje e tal, e aí me veio na cabeça o que Brasil, que perfil que a gente tinha da alimentação com relação ao agrotóxico há 10 anos atrás, o Brasil estava se firmando como campeão de maior uso de agrotóxico e o que a gente tem em 2019, não só isso cresceu como se firmou, mas ainda a gente não tem a legislação e não vai ter o controle maior disso, então assim, esse foi o que eu falei assim, gente, que 10 anos são eles, são 10 anos, que para a gente que está consumindo alimento, a gente está realmente na exposição com certeza maior de agrotóxico, então assim, vim estar aqui a poder a gente lembrar essa coisa dos 10 anos aí para a gente poder estar fazendo esse trabalho, estar indo, né, visitar o pessoal e eu acho que a gente está aqui para poder estar conversando, mas ainda está com propósito, depois eu queria falar um pouquinho do conselho, que foi sim, não, já fiz o convite, mas é isso aí, né, e a gente vai fazer comércio, eu queria depois ler o seu relatório, né, todas as informações que vocês pesquisarem, traz pelo seu relato, já foram focos de estudo, assim como o Inca também, já tem uma recomendação com relação ao câncer e o uso de agrotóxico, né, não só pelo alimento em si, mas quando a gente come uma farinha que foi feita com trigo, que foi pulverizado agrotóxico, a gente também está comendo um pão que está com a presença de agrotóxico, então assim, o agrotóxico no corpo humano, ele tem um efeito acumulativo, a gente pega a água que tem, a gente come a farinha que tem, a gente come o legume, a fila que tem, a gente se expõe, principalmente o pessoal ocupacional, né, a gente teve uma medida muito bonita e boa, que é bom a gente lembrar, o estado do Ceará conseguiu fazer e plantar uma restrição e o combate está proibido da pulverização aérea de agrotóxico no Ceará. Então, a gente, no meio dessa confusão toda, de tudo negado, a gente teve essa ação, essa implantação fantástica, né. Eu trabalhei na Vigilância Epidemiológica há um tempo, que é o lugar onde você notifica os problemas de saúde. Se você tem um tuberculose, se você tem a TV, é um sistema de notificação. E esse sistema de notificação também funcionava para os problemas, não só de intoxicações, mas os eventos ambientais que aconteciam. E a gente teve várias escolas aqui no estado de São Paulo. A gente conhece bastante a do Mato Grosso, né, isso, em Goiás, em Goiás, né. Mas no estado de São Paulo também. A gente teve várias escolas com disposição de professores de crianças à pulverização, com a pulverização aérea. A pulverização de trato nunca tivemos, aí eu não sei o que aconteceu, né. É, foi aérea. Então, assim, é fundamental a gente estar continuando, né, nessa luta e propor e trazer frentes para poder a gente não precisar voltar a ter tudo de novo esses 10 anos atrás. Já sabemos onde estamos, já pesquisamos, já temos, já temos a quantidade de intoxicados, de doentes, de mal formados, de tudo. Então, a gente só precisa não parar aqui. Que foi o que me mandou para vir aqui, irmão. O que a gente vai fazer? Para continuar. Para continuar. A gente está aqui para ficar conversando e a gente debatendo, tá bom? Muito obrigada, Thelma, obrigada por ter vindo, porque a Thelma, quando a gente conversou, realmente estava desanimada. É natural, a gente, obviamente, somos ativistas, defensores, defensores de direitos humanos. É claro que a gente está num momento de lucrar. Esse é o momento que a gente precisa fazer justamente isso, dar visibilidade aos temas, fortalecer as nossas redes e esse é o objetivo desse nosso ciclo de debates aqui na Defensoria Pública da União. Além disso, como a Thelma bem colocou, também batalhar para não retroceder tudo que avançamos, a Defensoria também aqui, através da Defensoria Regional de Direitos Humanos, eu nem me apresentei, sou a Fabiana Severo, Defensora Regional de Direitos Humanos, a Marina, coordena o GT e a Nara, que está aqui com a gente também, a Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo, junto comigo. E a gente faz, a gente pode também, se tiver alguma, algo a ser cobrado do sistema de justiça, algo a ser cobrado do Poder Executivo, a Defensoria também se coloca à disposição para fazer as recomendações em conjunto com o GT, fazer, eventualmente, até se a gente precisar recorrer ao Poder Judiciário, em ações coletivas, eu acho que aqui a gente começa a estabelecer um canal mais direto para essa finalidade também e essa primeira colocação em termos de perguntas e etc., que eu coloco para vocês e também para a plateia. Olha, esses aqui a gente poderia incidir como coletivo numa determinada frente, o que foi muito bem lembrado pela TEL, uma extinção do Concea, que nos preocupa sobre a maneira pelo ser histórico, pela sua, toda a sua incidência política, e pelo GT também, Marina? nasceu. Vou falar rapidinho aqui, no GT, o GT foi criado em 2014, eu estou nesse GT há bem pouco tempo, entrei mais ou menos em julho, em agosto eu vi em São Paulo que vai participar dos debates do PNAR, então, basicamente, a gente tem acompanhado as audiências públicas relacionadas à discussão do PNAR, também esse é um tema que está bem no foco do Fórum Nacional de Combate, porque a gente vai meio que dar esforços para aprovar mesmo esse projeto agora, nesse primeiro semestre, então, o Fórum Nacional vai ficar focado nesse projeto de lei, porque ele está aí meio que na mesma situação já do pele do veneno, então, a gente quer meio que emplacar o PNAR ao invés de emplacar o pele do veneno. A DI, também tem a DI no STF que está discutindo a questão da isenção de tributação, porque os agrotóxicos no Brasil não pagam nem IPI, nem ICMS, então, é uma questão também que até comparativamente com o gasto que o agrotóxico dá na saúde para a isenção, é uma conta que não fecha. Tem também, eles falaram ainda além do Ceará, mas tem uma DPF que foi ingressada no ano passado, porque o município do Espírito Santo também tem uma lei municipal que veda a mobilização aérea que está sendo questionada no Supremo, então, agora, provavelmente, vai entrar também no bolo aí, mas a gente já está fazendo um estudo e uma nota técnica para ver a possibilidade de a gente ingressar como amigos. E depois, o Estado está sofrendo a minha área para a sua hora. E outra coisa que está acontecendo também, funcionários públicos que trabalham... a não ser funcionários, tantos funcionários públicos que trabalham na Anvisa são perseguidos, são devolvidos, trabalham na Embrapa e questionam também a questão de, por exemplo, transgenia e toda essa questão tendo perseguição. Então, também, começando a estudar para montar uma rede de apoio para isso. Tanto as pessoas que estão no campo, que também já sofrem ameaças e tudo mais, mas tem também o pessoal do governo que trabalha para o governo que também sofre perseguição e coisas assim. Então, é bem amplo o tema, a gente pode atuar em várias frentes, mas uma coisa que eu percebi e que eu tenho percebido na minha vida é que a alimentação é um ato político também, o que a gente come, como a gente... o que a gente consome na nossa casa muitas vezes dá mais trabalho, porque a gente não acha o governo para todo lugar, é mais caro, mas a partir do momento que a gente busca também ter uma alimentação mais saudável, com menos coisa industrializada, mudar mesmo não ser rotina, porque a gente é consumidor e tudo isso existe também porque a gente consome. Então, a partir do momento que a gente começar a se conscientizar de que a gente está contribuindo de alguma forma para manter o sistema como ele está hoje, é só que a gente vai mudar. Então, estou muito feliz de estar aqui, vou ver se eu vou te visitar, eu gosto muito de fazer, vou ter com vontade de uma terra se guardar de um espaço. E o GT está à disposição, se alguém tiver alguma demanda, alguma coisa que queira falar, mas basicamente o que a gente está atuando hoje é nessa, está tendo esse estudo da nota técnica para essa DIN, da injeção, tem essa outra nota para essa outra DPR que está aqui sendo a cooperização aérea, e também essa questão também do PNAR, que a gente está bem focado e vamos que vamos, a gente tem que ser resistência, a gente só está no nome do Ninguém, o que vai. Obrigada, Marina. A gente está, obviamente, aqui na plateia, a plateia mais qualificada para o tema e sabe todas essas siglas que a Marina colocou, mas é importante a gente deixar o registro para a população, para todo mundo que está nos vendo, esse nosso debate vai ficar gravado, e só estou te chamando, fazendo um grande, pequeno, se não só fala a questão da ADI que você comentou, da desoneração, dessa ação direta de inconstitualidade, 5553, é uma ação que corre no Supremo para questionar a desoneração fiscal em relação às empresas que produzem agrotóxicos, quer dizer, a gente vive um momento de austeridade, de corte de gastos, porque economicamente o Brasil precisa fazer os cortes de gastos, essa é a justificativa da emenda constitucional 95 e que acaba atingindo direitos sociais, principalmente população mais pobre, principalmente mulheres, novamente o recorde de gênero, mas por outro lado, a gente tem desoneração de empresas que faturam há décadas de fora do Brasil e etc., vendendo agrotóxico para o consumo da população brasileira. Então, é um contrasenso, essa é uma ação direta de inconstitucionalidade e de interesse, de altíssimo interesse da população brasileira, que afinal de contas queremos que os impostos sejam arrecadados, que a gente está com a nossa colega aqui também, depois a gente se apresenta aqui todo mundo, temos a PFL, Defensoria Pública, várias defensoras, defensoras, pessoal do fórum, todo mundo se apresenta, mas só para chamar a atenção nessa questão que é muito chocante. Divulgaram valores, acho que só em PI nos últimos anos foi 8 bi que a gente deixou de arrecadar com essa isenção. Só em PI, sem contar o ICMS de cada estado, então seria um valor bem maior. Enfim, é muito dinheiro. Olha, queria falar algumas coisas muito rápido. o feijão para ser colhido ou plantado em várias escala, ele é morto, ele é passado em um veneno para matar todo ele para ser colhido de uma vez só. Independente se está grande o grão, estou falando do feijão, mas isso é para tudo, é para a soja, é para tudo, porque o maquinário não pode esperar chegar no ponto de colheita, então tem que ser morto. Então, não pensa você que está comendo um feijão, já está comendo uma massa morta, porque ele tem que ser realmente morto para ser colhido. Outra coisa que eu queria dizer é que a Americana, um vereador entrou pedindo para não cobrir essa ação aérea, porque a nossa base rural é de 5% no município, foi aprovada na primeira instância, assim, conversado com todos. Na segunda votação, a Singenta já tinha conversado com os vereadores, o sindicato dos aviadores, nós fomos massacrados, ameaçados, massacrados, e trouxe gente de tudo que foi cantando para falar que ia tirar emprego dos trabalhadores de avião. A doutora até uma foi na. Então, para vocês, outra coisa que eu queria dizer é que é mito falar que o produto orgânico é mais caro. É o contrário, ele vai ser mais barato, porque eu uso o esterco da minha galinha, eu uso a palha das árvores, que é poda da agrofloresta, isso serve como forração, como manutenção, então, é comprado menos esterco, né? Então, a gente vai fazendo com o que tem. Biofertilizante, bioesteticida, componente de mamona, então, dizer que é mais caro é importante. Se eu quiser fazer uma complementação, é porque eu entendo, eu acho que realmente é mais barato a produção, mas o que chega no consumidor final, porque como a gente não tem o transporte, né? Não, mas vou falar também. aí quando a gente certificou orgânico, foi as lojas da cidade, lá, Chiquérrimo, querer comprar o nosso produto, eles pagavam até mais do que a gente vende, pagavam três reais no pé de alface, no máximo, para vender a oito na loja. Então, nós dissemos não, porque a gente não quer ser escravo, nós queremos ser livre, a gente luta pela liberdade, não para ser escravo. Então, por isso que nós fomos conversar nas igrejas, nas escolas, para vender nosso produto, montar as cestas, formar o grupo de consumo, nós vendemos a nossa cesta a vinte reais cinco produtos, tá? E dividimos, dependendo do lugar, o combustível. Campinas, então, aí faz um cateio do combustível, eles contribuem e para nós é maravilhoso. além da gente ganhar, a gente não quer vender para a loja, nós queremos vender para quem quer comer nossos produtos. E quem quiser ir lá buscar, vai pagar o preço ou a gente dar também, porque a gente gosta mais de dar do que de vender, mas a gente precisa vender. Bom, vamos fazer uma rodada, então? Acho que a gente eu vou levando o microfone e aqui eu fico com essa você aqui. E aí, você vai falar. você apresenta. Eu, assim, de fora? Eu, assim, de fora. tem nas cinco horas. Tudo bem, gente? Vou levantar aqui, a gente atrás. Eu sou Yamila, eu sou da Abra, eu sou parte da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida do Estado de São Paulo também, professora, mãe. é o seguinte, eu queria falar de uma população que está constantemente em situação de insegurança alimentar e que é absolutamente invisibilizada, que é a população carcerária. E essa população, ela está sob tutela do Estado, ela está em situação de insegurança alimentar. quando a gente analisa quais são as populações, a quilombola, e a carcerária, o que é o contrassenso. Eu não vou aqui falar sobre um carceramento em massa, eu acho que muitos de nós temos noção da injustiça desse sistema, que não é uma população que deve ser tratada com lixo e com lixo e é isso que tem acontecido. A população carcerária, ela recebe alimento podre, alimento com caco de vidro, um pedacinho de rabo de rato, tá? Então, o que acontece nessa perspectiva de gênero? Nos presídios, as pessoas recebem visitas, né? E a visita leva o quê? No jumbo, naquela sacolona? Leva comida, leva biscoito, leva pão e leva água, porque não tem nem água potável para os presos. Só que a população feminina, carcerária feminina, ela não recebe visita ou recebe pouca. porque a gente sabe que mais de 60% da população feminina está presa porque foi ajudar o companheiro com pequenos serviços no tráfico e que mais de 40% não foi sequer julgada ainda. Então, não só essa população feminina não recebe visita ou recebe pouca, mas a gente tem, no caso, por exemplo, da PFC, o presídio feminino da capital, que é um presídio modelo, eu estou falando de um presídio modelo, imagine os outros. A gente tem muitas estrangeiras presas que não recebem nada de visita. Então, não tem nem sequer esse cumprimento que às vezes eventualmente pode chegar de um alimento de alguma coisa. Então, é uma violação do direito humano, assim, claro, entre outros tantos violações que acontecem nos presídios. Então, para a DPU, que eu acho que poderia ser uma coisa importante para o GT, é um monitoramento do cumprimento da resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária sobre como deve ser o serviço da alimentação para as pessoas presas, porque existe, tudo isso está regulamentado. Inclusive, nesses órgãos todos, no próprio Concea, essas questões foram discutidas também, mas não existe monitoramento algum e essa é a situação. As pessoas passam fome, as pessoas estão com depressão, e recebem, como é que fala, denúncia mesmo, vindo da PFC, do presídio feminino da capital, de que as presas estão magras, estão deprimidas, estão nessa situação grave mesmo, de fome. E aí, particularmente, as estrangeiras que não têm nem sequer auxílio, inclusive jurídico, muitas vezes. Bom, isso, um pacotinho, outro pacotinho das coisas, como a Eunice falou, quem tem um pedacinho de terra não passa fome, né? E a gente está vivendo desde a era Temer, um pouco antes, mas principalmente na era Temer, um desmonte total das políticas de reforma agrária. Então, se a gente conseguisse pensar de alguma maneira para mostrar o quanto que esse desmonte é uma ameaça à soberania alimentar, à segurança alimentar, seria interessante pegar alguma chave coletiva aí e falar, olha, desmontar essas políticas, a gente paralisou a reforma agrária no Brasil, a gente zerou o orçamento disso, isso simulou essa política, né? Agora, o pessoal dos assuntos fundiários, o cara acha que a gente viu, né? O que o Bernabéu fala é sobre MST e companhia, então, né, Eunice, a gente sabe. Eu levo meus alunos para conhecer a americana do Milton Santos, gente, é? Tem que ir mesmo, assim. Então, pensar de uma maneira de como denunciar esse desmonte todo como uma coisa que está empurrando a população para a miséria e para a fome e a gente sabe que quando todos esses índices pioram, a população mais atingida é sempre a feminina, a mulher, e, particularmente, a mulher negra e indígena. Por quê? Porque é a responsável pela alimentação da casa, é a responsável pela reprodução da vida. Então, a mulher é sempre a mais penalizada. Então, a gente conseguir transformar isso numa denúncia, numa mobilização assim, enfim, não sei se é possível. Obrigada, não queria me apontar. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Dora Lima, educadora ambiental, remanescente de um câncer há dois anos, sem ter ninguém na minha família com câncer, só que moro em São Paulo há 40 anos. Então, eu gostaria de registrar aqui que eu fico como educadora ambiental e também participo do fórum paulista contra os agrotóxicos, também a nível nacional, participo. Eu quero, às vezes, você fica assim, meio indignada, para não dizer inteira. Porque se temos um Supremo Tribunal Federal que não cumpre a Constituição Federal, a gente fica até um pouco desanimada. e a gente não precisa citar vários casos aqui que a gente sabe que existe e tem. A mídia está aí, todo mundo está sabendo o que é. Então, eu sugiro o seguinte, nascer no planeta Terra é ser um ser político. Eu fui educada com a metodologia Paulo Freire e é isso. Nós somos quantos milhões de brasileiros? Então, acredito que o maior encaminhamento, ao meu ver, agora nós vamos ter eleição para prefeitos nas cidades de São Paulo, onde acho que a doutora Thelma tem uma análise de como está o estado de São Paulo com relação à pulverização e à contaminação dos agrotóxicos. Então, para que esses governantes estão no poder? Quem elegeu? A população brasileira. Quem elegeu nos municípios e quem elege no estado? Então, a formação política, como foi dito aqui, comer é um ato político, ter educação é um ato político, viver no planeta Terra, gente, tudo é um ato político, não é a guerra. Eu trabalho com a Agenda 2030, trabalhei com a Agenda 21 desde a época 92, estou nessa rede, nesta luta, nesta loucura e não vou desistir, vou morrer lutando. Trabalhei com os ODM, onde o Brasil foi despontado na ONU, na FAO, e agora é a Agenda 21, os Objetivos do Milênio e agora a Agenda 2030. Quero dizer a vocês também que a gente tem um observatório aqui no estado de São Paulo com esses indicadores, vamos cobrar, vamos cobrar, esses indicadores estão disponíveis, mas às vezes eu penso um pouco o que a Thelma falou, a gente já tem tudo no estado, temos no Brasil, mas e a lei? E não basta só a lei, também acompanha os orçamentos, basta você realmente fazer a lei e esta lei ser colocada no orçamento, porque lei sem orçamento não funciona. Eu tenho a lei maravilhosa, como a gente tem a Constituição brasileira, artigo 5º, 6º, artigo 225, que eu tenho direito a um ambiente saudável, é maravilhoso, mas se nem a Constituição é cumprida, se essa Constituição fosse cumprida, a gente não estaria aqui debatendo tudo isso. Então, eu deixo uma provocação, inclusive estou junto com todos vocês, para a gente encaminhar o cumprimento das leis, não precisa inventar nada, está tudo aqui que a gente precisa cumprir esta lei. Cumprindo esta lei, só com os mais de 200 milhões de brasileiros exigindo, não basta eu, não basta só este grupo, mas é dizer um não a essas pessoas que realmente estão atentando contra a nossa vida, atentou contra a minha vida. Eu sou vítima disso, então a gente não pode mais deixar isso acontecer. Então, eu deixo um encaminhamento para o DPU, que eu como educadora popular, ambiental e social, me coloca à disposição, pelo menos 10% dos 645 municípios, a gente levar essa discussão para as comunidades. Se a gente tem a comunidade, a comunidade desconhece, a maioria não sabe nem o que o Supremo Tribunal está fazendo. Então, a gente precisa levar essa discussão. A educação ambiental, ela trabalha essa discussão muito dinâmica, orgânica, com metodologia própria, cada ambiente é cada ambiente. Então, eu deixo esse convite e já que a gente faz a provocação, a gente se coloca para poder contribuir. Então, me coloca à disposição para que a gente politize essa população brasileira que a gente cobre não só o nosso dever. Esse é meu dever, esse é meu direito, mas o dever também. Tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Sustena, sou comunicadora socioambiental. Vou fazer só alguns apontamentos para algumas participantes da mesa, que vocês vão ser possíveis responder agora. Mas, no âmbito internacional, acho que me dirigiria a você, com relação ao que está sendo feito em termos da justiça internacional com a violência no campo. tendo em vista que a gente tem esses números sempre o Brasil no topo do ranking, e tem aumentado essa violência, as mortes, mais recentemente tem comisa, enfim, que já é reincidente. Então, há alguma coisa mais, vamos dizer assim, contundente quanto a isso? Esse é um ponto. A violação lapinária, como foi citado, tem a lei do pele e do veneno, que está simultaneamente tramitando no Congresso. Então, é uma coisa um pouco, é uma discotomia um pouco estranha, muito estranha, aliás, mas a gente vê que a gente tem uma prevalência ainda, mesmo com o novo Congresso, da bancada do agronegócio. Então, assim, se é aprovado em uma comissão especial, está longe de se falar que é aprovado no Congresso. Então, o que de fato está sendo feito para realmente, vamos dizer assim, impulsionar a aprovação da pinária? É um ponto que eu acho que tem que ser colocado, porque só na comissão ainda é muito pouco dentro dessa trajetória que tem que ir. Com relação às legislações atuais brasileiras, a gente tem o PRUNAF, tem o PAA, enfim, tem essas obrigações do governo adquirir X% para para a agricultura familiar, mas a gente vê que tem muita dificuldade, eu trabalhei também com agricultores familiares no terceiro setor e de perto, da questão dos protocolos, enfim, dos documentos e até a questão do código florestal que as pessoas têm dificuldade às vezes de locais que sobrepõem quilombola ou então o próprio indígena ou agricultor familiar, a questão das terras para poder tornar juridicamente apto para poder participar. Então, o que está sendo feito também para auxiliar? Talvez, acho que isso é importante, porque ainda é um problema para o pessoal do campo conseguir acesso. E outra coisa também com a extinção do Concea, eu já havia participado de algumas mobilizações no interior e eu via que também já havia uma desestabilização dos conselhos já quando existentes. Então, eu acho que isso tem que ser uma discussão mais a fundo, porque a mobilização tinha que ser já quando eles eram existentes. Agora, com a extinção, pior ainda. Mas, como defender um conselho se não tem uma base que também é impulsionada a funcionar. Então, às vezes, existe uma desestabilização entre os próprios conselheiros. Então, assim, eu acho que tem que ter uma educação para a segurança alimentar que venha também da base não só da educação formal, mas da educação informal e não formal. Eu acho que tem que ser uma discussão um pouquinho mais funda essa provocação. Então, acho que são os pontos. Está ótimo. Obrigada, companheira. Boa noite a todas. Obrigada, doutora Fabiana. Gostaria de cumprimentar Maria Laura, que era um amigo seu. Já subiu dali tudo, mas na qualidade de indígena e nordestina e, como nossa amiga falou, política, né? Meu avô foi tesoura do Sarney. Então, quem começou a lavar jato já sabe quem é. Mas, enfim, nós temos uma população não só a carcerária, minha colega, mas a população de rua que está comendo comida com salito. E ali tem muita coisa porque a maçã não tem gosto. A banana ainda se consegue ter, mas o feijão e o arroz não tem o tempero. Não estou questionando a prefeitura atual nem o estado atual, mas a nutricionista começou de candomblé ela oferece padeira de eixo porque aquela parofa de farinha lá pra mim é um padeira de eixo eu sinto muito. Parofa não tem mais gosto. Aí entra o que a doutora falou que às vezes o agrotóxico está lá e você não consegue nada. Eu gosto de comida com tempero, comida bem feita, né? Por isso que eu sou gordinha, né? Então já está sabendo as coisas. Mas assim, na população de rua está numa situação precária. além de ser um vir de um órgão público precário e se serve de lixo das ruas. Daquilo que já não é mais utilizado, daquilo que não é mais comível, que pode estar estragado. Então assim, tem uma situação a se resolver. Não podemos parar. Jamais. A situação o conselho, o conselho, eu fiz parte enquanto conselheira estadual de negros na Secretaria de Agricultura e Abastecimento e defendi muito Bertioga porque tinha a verba FUNAI e a situação do índio da precária e também a precária porque as indígenas mais ofereciam suas filhas. Então hoje eu faço parte de um outro comitê que é o pior. A nossa nova colega deve ter o meu cartão e depois ela comunica a vocês. Eu sou bastidor de uma coisa. Então eu peço a vocês também um pouco de atenção na população de rua porque essa é a pior que é desbravadora. Ela come o que tem e está na rua. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Rademir. Trabalho com agricultura orgânica sem engenharia agrômena. Trabalho com agricultura orgânica. Há esse tempo faço análise de hidrotóxos e alimentos. Um monte de coisa. Participo com um monte de lugares relativos à alimentação nutritiva natural. o que acontece no meio ambiente. Então nós estamos vivendo um momento muitíssimo grave. Mais do que a gente pode imaginar. Quer dizer, eu não consigo ainda ter a noção do que está acontecendo tão grave que está. E não foi só a extinção do Conselho, mas a extinção do monitoramento de todas as áreas de preservação, todas as terras indígenas, todas as áreas flambolas, onde nós temos todos os terreiros espalhados por todo o Brasil. Todos esses estão fora de monitoramento por seis meses, praticamente no mesmo dia que foram liberadas as armas. Isso com o pessoal da UDR no poder. A UDR foi quem matou Chico Mendes. Só para a pessoa lembrar. Então agora eu vou voltar no que eu ia falar. Olha só para a gente ter a noção da gravidade que a gente está enxergando. Está muito ruim o negócio, estou muito preocupado. Mas quanto a extinção do Conselho, que é isso que eu ia mais falar. O Conselho é o que ele é. É o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. A base dele veio do From Zero do Datinho. Eu acho que todo mundo já sabe. Mas como ele foi estruturado isso daí? Pelo Conselho é que chama as conferências nacionais. Ele é um órgão deliberativo. Então ele chama a conferência nacional através de reuniões municipais que dão suas propostas sobre segurança alimentar. Essas conferências municipais viram estaduais e as estaduais dão a proposta do Conselho Federal que vai dar proposta para políticas públicas do governo. Não importa qual governo, não importa qual partido. Então o que está sendo assim não é o Conselho, é o sistema inteiro. Acaba a rabo. A gente, no Partido do Comusano de São Paulo, a gente não sabe o que vai ser. O Comusano é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, que é um dos que estão implantando alimentação orgânica na alimentação escolar de São Paulo, já com 30% alimentação orgânica para as escolas municipais. Então tudo isso tem risco. É uma coisa muito grave que a gente tem. O que a gente sabe agora da extinção que o Conselho é que a gente não sabe se foi extinto. Ficou extinto ou não foi extinto? Foi pro outro órgão? Foi pro outro órgão? Então são dúvidas que a gente não sabe. Será que foi extinto? Não sabemos. Ou foi simplesmente foi colocado para outro lugar ou simplesmente não foi colocado para outro lugar. Não se tem a noção do que realmente está acontecendo. não sabemos se ele foi extinto ou foi simplesmente colocado em outro lugar. Não sabemos se essa extinção é constitucional ou não. Então nós temos um monte de dúvidas que eu acho que aqui é uma plenária boa para a gente tentar tirar essa pedra. Mas está muito preocupante mesmo. O pessoal, a noite que a gente se reuniu do pessoal do Comuzã, Conselho Municipal de Segurança do Profissional Alimentar, e tinha o pessoal do Banquetasso, não sei se vocês ouviam falar do Banquetasso. Então eles pediram para eu vir aqui para falar sobre esse Banquetasso. O que foi o Banquetasso? Na época da Farinata, maravilhosa, que ia trocar a alimentação orgânica por aquela coisa, a gente se reuniu, juntamos todo o pessoal que tinha a ver com essa mobilização da alimentação natural, com sabor, com gostosa. Dá para as crianças, dá para o carcerário, dá para a população de rua. o Banquetasso. falei, nada que não queremos. Então, uns 30 chefes de cozinha fizemos uma mesa enorme na frente do Teatro Municipal e chamam a população e fizeram uma comida com comida de plantas punks e comidas de hortas orgânicas, das hortas urbanas. Foi uma mesa assim de uns, dá umas 10 meses, foi maravilhoso, você tinha uma fila de presentes pessoas querendo comer e aquela deu uma repercussão tão grande, tão grande que foi um dos motivos além de outros que segurou a farinata. Ela tinha um monte de outros problemas principalmente legais que ela não podia, não tinha como dizer quais eram os parâmetros daquele alimento, não tinha como dizer o que tinha naquela comida e era muito perigoso. Então, foi tirado. Quando montou esse banquetaço, até hoje ele ficou e hoje eles estão fazendo um movimento que já está a nível nacional que é eu estou no grupo, entrei agora no grupo, mas já tem gente de quanto é parte do país. E eles estão montando nacionalmente banquetaço para o dia 27 de 2. Pediram para me avisar aqui como são pessoas que são representantes de entidades onde a gente tem um poder de divulgação, de espalhar, vamos espalhar isso de uma maneira muito mais. Então, para o dia 27 de 2, quem puder acompanhar, banquetaço, eu acho que bota lá no Face aparece, eles estão superarticulados, está bem legal. Pediram para chamar também se vocês, de alguma maneira, possam ajudar na participação e no início da defensoria. Está bom? Obrigada. Então, é isso. Obrigada. Bom, eu posso falar primeiro para me desculpar porque eu vou ter que sair em um horário, era quatro e meia, eu tenho uma outra reunião. Eu queria agradecer profundamente, queria dizer que nosso material, que não vem para inventar roda ou trazer grandes novidades em relação a toda a história do movimento de segurança alimentar e de todo momento de identificação desses problemas, inclusive médicos, cientistas. A Organização Internacional veio para participar desse debate para subsidiar e ajudar nessa mobilização internacional, principalmente. Então, respondendo a essa pergunta, nós temos o alcance de mobilizar a união pública internacional e temos feito isso através dessa pesquisa de artigos e de mobilização especialmente dos relatores especiais da ONU para continuarem se manifestando contrariamente a todos esses retrocessos em relação principalmente ao PL do veneno e tudo mais. Então, nós não trabalhamos nunca especificamente com a violência no campo, mas esse trabalho nos dá e eu entendo a intimidação e o clima de ameaça como uma violência e isso nos dá bastante chão e parâmetros para poder fazer essa pressão internacional, mas começamos realmente o ano passado nessa nova área de atuação no Brasil. Os nossos materiais estão disponíveis no site, acho que nem todos conseguiram pegar o relatório, mas eu também tenho e vocês têm o contato e quem puder, tem o nosso escritório aqui perto, eu posso também seguir porque o máximo que a gente puder apresentar as recomendações que a gente fez, porque eu acho que a gente está numa situação de bastante desesperança em relação aos rumos do país, especialmente em relação às sinalizações do executivo, mas a gente não pode esquecer que a nossa democracia é feita por diversos outros órgãos que têm responsabilidade no respeito às instituições, às pessoas e aos direitos, que é o Ministério Público, Defensoria Pública, o próprio Judiciário. Então, a gente, muito do nosso trabalho tem sido na identificação desses agentes fora do executivo que podem ajudar na pressão, na investigação. O Ministério Público é fundamental, tem tido uma atuação relevante em alguns espaços, em outros não, muitas vezes uma atuação mais pessoal por causa de um promotor ou procurador especificamente que construiu uma história na investigação desses casos de intoxicação ou na fiscalização, na cobrança da fiscalização falha, mas a gente está trabalhando também com o Ministério Público no âmbito federal para melhorar suas diretrizes, para que outros procuradores possam trabalhar na mesma área e também na proteção dos defensores do campo. Então, acho que a gente não pode esquecer essas outras entidades quando a gente fica muito desesperançosa com relação ao que está acontecendo no executivo e no legislativo também, que é um novo legislativo que a gente vai aprender a trabalhar com. Mas eu queria também não deixar de falar que é um perigo a mais que é muito real e é muito presente, é que toda essa nossa mobilização só pode acontecer se nós pudermos existirmos enquanto entidades, sociedade civil organizada. E isso é uma questão que é imediatamente uma das primeiras medidas desse novo executivo foi incluir no mandato da Secretaria de Governo monitoramento e supervisionamento, supervisionar as entidades da sociedade civil, organizações internacionais e entidades da sociedade civil. E a indicação é que haverá mesmo, a gente nunca, não pode ser contra a transparência, então as organizações que recebem recursos públicos que manejam recursos que são da sociedade precisam realmente prestar contas dentro dos limites do que já existe de fiscalização, mas também as organizações que não recebem recursos públicos muito potencialmente serão objetos dessa fiscalização, sendo classificadas como boas ou más organizações e quem classifica isso a gente não sabe, então acho que é muito necessário e de novo eu reforço a necessidade de parceria com órgãos como a Defensoria Pública para nos ajudar a não deixar isso realmente, isso é uma ameaça à democracia, uma sociedade democrática e aberta precisa de uma sociedade civil independente e livre funcionamento, seja de acordo dos planos de governo ou não, a sociedade civilizada não precisa trabalhar com a, na mesma perspectiva, isso é a beleza da democracia, é a crítica, é a denúncia, é a exigência da prestação de contas, isso eu acredito que junto, obviamente, com essa sinalização do acesso maior às armas e essa é uma outra ameaça que já está, já está lá escrito, já está, e o governo agora está pensando em como vai fazer isso, como vai implantar, e a orientação aqui não é só as organizações que o governo tem a competência de fiscalizar que recebem e manejam o recurso público, mas todos nós, inclusive organizações internacionais, eu acho que isso precisa prestar atenção e a nossa toda normalização vai depender disso, de como poderemos atuar daqui para frente. Obrigada, obrigadão pelo convite, desculpa aí, eu vou ter que ir embora, mas gostaria de ficar até o final, só tenho que ir embora também porque essa semana a gente está fazendo o lançamento do nosso relatório mundial de direitos humanos, que tem um capítulo do Brasil com todos os problemas que a gente vê, esse é um dos problemas, violência doméstica também, só vou aproveitar o momento porque os cortes do lançamento federal foram bastante impactantes no sistema de proteção da mulher, um dos assuntos que a gente levantou essa semana foi que no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, a gente só tem 75, se eu não me engano posso estar errado, 74, 76, abrigos de emergência para a mulher que é vítima de violência doméstica, o abrigo é o primeiro instrumento que a mulher precisa quando está em uma situação de extrema vulnerabilidade, e com os últimos dois anos foram fechados 23, ou seja, já é um número de suficientes e ainda os cortes têm revelado isso e também centros especializados de apoio psicológico e outros serviços e isso, a gente tem visto, não que tenha aumentado os casos de feminicídio, porque a gente não tem como comparar um ano, até dá para comparar um ano com o outro, mas é difícil falar, agora é uma epidemia de feminicídio, ele sempre aconteceu, tem mais registros, mas ainda a nossa notificação não do feminicídio em si, mas da tudo que leva a esse ato fatal, a mulher fica em uma situação de violência por muitos anos antes de chegar, e a violência se escala, começa com uma ameaça que tem que ser investigada assim com o feminicídio, senão é isso que acontece, o horário aqui em São Paulo e poucas ainda atendem horários que precisam estar abertos, poucas estão equipadas o suficiente, enquanto não conseguem nem levar a investigação para frente, mesmo na delegacia da mulher, a gente tem um caso de uma mulher no estado de Roraima que deixou o telefone celular dela, com todas as ameaças que ela recebia do marido que violava, ameaçava há uns nove anos, deixou o celular dela por um ano e meio numa delegacia da mulher, e não aconteceu nada, e os crimes contra ela prescreveram, ou seja, passaram do limite que gostaram de poder investigar, essa mulher só foi levada à cérebro e ela quase morreu, então isso no Brasil inteiro, ela era levada à cérebro e ela chega em ser alimentada dentro do coração porque foi ameaçada, essa mulher falou para a gente o que você fez para merecer isso, é isso que ela ouviu dentro de uma delegacia no estado, então, só porque tem tantos assuntos, mas eu acho que esse fortalecimento da sociedade civil é muito importante porque senão a gente não consegue ir para a frente, obrigada. Obrigada, Maria Laura, obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho, pelo relatório, acho que a gente pode deixar no mesmo espaço do Facebook desse ciclo de debates, a gente pode deixar o relatório e outros documentos que todos quiserem compartilhar, comentários, a gente segue, a gente já está caminhando para o nosso fim, vem a nossa companheira aqui inscrita, vou abrir mais uma para a gente fazer o fechamento, o objetivo é esse também, a gente faz o fechamento aqui com as nossas convidadas e porque realmente é muito assunto para a gente esgotar, mas o objetivo não é esgotar aqui e sim dar continuidade nessa rede, então vou passar a palavra aqui para o nosso companheira inscrita. Boa tarde a todas e a todos, eu sou a Jacinene, eu estou no Sindicato dos Funcionários Públicos do Sindicato de Saúde de São Paulo, faço parte do fórum e da comissão na qual a doutora Telma estava redigindo, e estou na Secretaria da Saúde do Trabalhador do Sindicato de Saúde de São Paulo, na qual a gente acompanha os trabalhadores da Sucém, trabalhadores da Sucém, que no caso, tem vários deles que já estão adoecidos, certo? Com doenças terríveis por causa do malation, do uso do malation e outros produtos, e que na época, quando eu chegava no local que eles estavam brigando, os inseticidas, a gente, se você, qualquer uma das pessoas que não tem costume de adentrar na Sucém, onde eles guardam o veneno, que não tem um local específico, você sai de lá com ânsia de vômito, dor de cabeça, se você tiver pressão alta, você sai dali direto no pronto-socorro, porque acontece toda vez que nós vamos lá, e nós estamos em uma guerra, vamos dizer, com a superintendência da Sucém, porque tem muitos trabalhadores com 28 anos com câncer, e eles falam que é hereditário, sendo que o pai, a avó, as mães estão sem essa doença, mas ele eleva pela hereditariedade da doença, e as pessoas estão morrendo, os trabalhadores estão morrendo, tremores, o trabalhador fica envergonhado quando vai tomar um café, porque treme demais, tem tremores, é tomar um café e deixando o copo descansar, ou mesmo água, mas eu queria, fiquei muito feliz de estar aqui pelo convite da doutora Teoma, mas eu fiquei muito encantada com você, Eunice, certo? Mulheres, porque é sempre o movimento das mulheres, né? É mulheres que estão lá na prisão que não tem direito disso, não tem direito daquilo, é mulher que estão em situação de rua que pare os filhos lá debaixo dos viadutos, né? para que ele não seja tomado. E você é simples, mas você hoje deu uma aula que nenhum daqueles que tem estudo tem experiência que você tem e tem, né? Por causa que vive da terra, né? Sabe como colher, né? E como Chico Mendes, a gente tem que defender a nossa terra e defender os nossos ideais. eu só me inscrevei mais para te parabenizar e não deixe de lutar pelos seus ideais, porque se a gente tem um ideal e um ideal tem que ir até o fim, certo? E vocês são mais do que vencedores. Parabéns, Eunice. Obrigada. Eu queria agradecer a cada um, principalmente a Fabiana, que não é sempre que o trabalhador rural é chamado para essas rodas de debate, né? É sempre o lugar contrário, é o pé. Não, é para apanhar, não. Agora está difícil, né? Mas eu queria agradecer a você muito, muito. Obrigada a todos. foi muito importante a gente vir para dizer o quanto que tem mudado a vida das nossas mulheres e do nosso povo, né? Sendo, tendo um pedaço de tempo. Foi muito maravilhoso. Obrigada a todos. Obrigada, Fabiana. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também o convite da Fabiana. E gostaria que, né, se todo mundo tivesse a conscientização, né, do tema abordado hoje e que levasse isso para outras pessoas também, porque acho que quanto mais pessoas souberem, mais pessoas se preocuparão, mais pessoas poderão somar conosco para lutar contra isso. Agradeço a participação de todas da ICFalar, a Eunice, a doutora Telma, é um exemplo, né, de vida, de trabalho e que tudo dê certo e que a gente consiga com esse movimento e com mais a melhorar a situação do país. Obrigada. 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 Eu queria, antes de eu estar encerrando, eu falei que eu vim por um desafio e eu anotei algumas coisas aqui, eu já vou colocar, pelo menos, para a gente ficar registrado. a primeira questão a gente está, e aí, junto, já quero para a Defensoria porque está trazendo, né, puxando, a preocupação da divisora com relação à população carcerária, com relação à população de rua, como que a gente vai estar traçando alguma coisa para isso, né, uma reativação, alguma luta, alguma briga para que o Conselho volte a existir ou volte a ser efetivo, a gente tenha a informação nesse sentido, né, um apoio que o Radomir colocou para que esses pancretassem do dia 27, eu acho que fica um desafio aqui grande para vocês, como que, não só ele, mas de uma maneira geral, né, pode falar. Legal. Direito à alimentação de verdade. Direito à alimentação de verdade. Direito à alimentação de verdade. Tem no Facebook que todos podem estar acompanhando. Isso é nacional, tá? Legal. A proposta da Dora com relação a... E aí, a Peu, ajuda a Proa. Eu faço parte de uma sociedade que é uma Peu também, porque ontem a gente teve uma reunião, então. De Peu, eu posso auxiliar. E como divulgar para os municípios considerando esse processo eleitoral que a gente vai se iniciar, esses dados que a gente já tem que estão disponíveis do Ministério, não só da agrotóxia, da água, se a relação dos municípios que tem água com níveis de agrotóxia elevada, qual é a taxa de mortalidade relacionada, quais são, a gente tem tudo isso, tá? Então, assim, de repente, já que você colocou como que a gente pode fazer e também ajudar a divulgar a questão dos objetivos do milênio também, que eu acho que fortalece uma discussão, publicando localmente como é que isso pode estar acontecendo, né? E como a Laura, né? Colocou também de como acompanhar, auxiliar nessas organizações da sociedade civil que já estão sofrendo e com certeza vão estar sendo mais penalizadas. Eu marquei alguma dessas coisinhas, que eu já estou me sentindo encorajada para isso. Era isso mesmo. Aí devem ter outros aí. E queria, eu tenho um escritor que é Eduardo Galeano que eu gosto muito e ele tem um trecho, ele conta até como que ele escreveu isso. Ele estava em Cartagena de Índia, né? E aí perguntaram para ele sobre o que era a utopia, né? E ele acabou depois escrevendo. Eu gosto de terminar com isso assim quando eu estou finalizando que se chama utopia, né? O que é a utopia? A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e ela se, lá no horizonte, se afasta dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. E por que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar, né? Então, que a gente continue sempre caminhando independente desses tropeços que a gente encontra por aí. Muito obrigada. Parabéns pelo momento, né? Um prazer estar aqui com vocês, estar de novo com a Eunice, que fica no coração, conhecer a Adriana, tá? E estar aqui com vocês, dizendo, Sistema, e todos que estão aqui. Obrigada, parabéns, tá? Obrigada. Eu pedi quanto ao questionamento do binário, que você tinha dito, a gente, é que a aprovação na comissão foi em final do ano, quando depois entrou o recesso legislativo. Então, a ideia, a primeira reunião do Fórum Nacional vai ser dia 19 de fevereiro lá em Brasília. Então, foi escolhido esse local para estar próximo, mas é porque a gente não sabia como que ia ser esse início de governo, né? Então, a gente quis estar lá também. Não foi traçado ainda exatamente como vai ser essa atuação, mas muito provavelmente deve ser alguma atuação também no Congresso, conscientizando, tem muito esse papel de formiguinha, Do lobby do bem, de conversando com as pessoas. Eu não sei te dizer exatamente como vai ser isso, mas vai ser tratado lá. Mas o que ficou definido que seria a prioridade do Fórum nesse primeiro semestre, que a gente ia colocar mais energia, né? Seria nesse projeto de lei. Eu acho que estou muito feliz também de estar aqui com a Fabi, essa ideia foi muito boa mesmo e o time não podia ser mais apropriado, né? Estou feliz que veio bastante gente e que a gente possa cada vez mais conhecer os temas, né? Porque apesar de estar tudo disponível, eu mesma sou uma pessoa que conhecia pouco a respeito dos agrotóxicos, dos impactos, da questão que não está sendo muito falada também, a questão da transgenia, a transgenia, ela está diretamente ligada aos transgênicos e aos agrotóxicos, aliás, e também causa muito problema, né? A gente quase não tem mais milho sem ser transgênico no Brasil, então são problemas que estão sendo enfrentados em toda a América Latina, inclusive tem coletivos em vários países da América Latina que estão lutando contra a transgenia. Enfim, então são temas que realmente estão à exposição, mas ao mesmo tempo a gente não vê tanto, assim, né? Então acho importante a gente ter esse debate aqui para conhecer um pouco mais, saber falar um pouco mais de agroecologia, conhecer mais o movimento que a gente sempre interessa, ter essa visão também de que é um movimento muito bonito, né? Porque o moleque quando era criança a gente sempre ouvia meio, só tinham coisas ruins na mídia, a gente ficou sempre colocando ideia, né? E a gente vai conhecendo o movimento e vendo que não é nada daqui. Então como a mídia também muitas vezes distorce, né? As coisas também a gente não está em conta para ver, então estou muito feliz. Acho que foi feito com as perguntas, estou à disposição também. Gostei muito dessa ideia de a gente levar para os municípios esse debate. Só assim? Só assim. Vamos ver se eu faço lá em Santos, vou organizar alguma coisa. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos, né? Estou muito feliz mesmo de estar aqui. E eu também quero fazer um agradecimento, né? Além de retomar que é só... Na verdade, a Thelma já retomou, né? Os encaminhamentos de uma forma bem sistematizada. Esses encaminhamentos, eles... A gente vai fazer através dos nossos procedimentos administrativos mesmo, de tutela coletiva, aqui da Defensoria Regional de Direitos Humanos, para institucionalizar, né? Deixar institucionalizado. E o objetivo, além da visibilidade, como falei no começo, era justamente ter uma atuação de Defensoria com participação social, né? Com participação social direta para esse tipo de atuação. A gente não pode ficar uma instituição, obviamente, desconectada, né? Da sociedade para tratar os temas de direitos humanos. E é por isso que eu quero agradecer imensamente a disposição, a disponibilidade e a disposição de vocês de, num momento de bastante desânimo, ou até, assim, calor, começo de ano, né? Querer estar aqui unidos, né? Para a gente trabalhar esses temas. O objetivo era fazer algo realmente rápido, né? Interativo, para a gente dar esse start, nessa... Começar essa nossa... A nossa rede e a nossa... Institucionalizar esses casos, evitar os retrocessos, né? Eu já anotei esses... Eram esses os pontos mesmo que eu tinha feito a anotação. A Marina também fez a anotação, né? Só queria ressaltar também, especificamente, na questão percerária, a Nara, que é a Defensora Regional de Direitos Humanos também, ela também coordena aqui o grupo de presas, né? De mulheres presas. Também tem um trabalho de muitos anos nessa temática. Esse é um assunto, assim, que a gente também compartilha dessa preocupação. E a Viviane, que estava aqui com os gêmeos, ela e o Roberto, que estavam com os gêmeos, ela coordena o grupo de população e situação de rua, também, né? A Defensora, que instituiu o nosso começo de trabalho há oito anos atrás nessa atuação. E a gente ainda não tinha se voltado para a questão alimentar mesmo, que é muito oportuno nessa colocação da nossa companheira para a gente focar nesse ponto, né? A gente estava com outro foco, que vai ter que continuar, obviamente, população e situação de rua tem muitas, a gente tem muitas frentes de demanda, mas essa é uma demanda que ficava, acho que, talvez um pouco invisibilizada e que a gente pode avançar. Então, eu queria aproveitar para agradecer aqui, finalmente, além da presença das convidadas, do nosso público, que enriqueceu demais esse debate, essas defensoras de direitos humanos, militantes, as nossas defensoras públicas que vieram aqui também, nossas colegas que vieram para o governador da fazenda, as defensoras públicas, defensores. Queria agradecer a Natália, minha estagiária, por ter também ajudado aqui na transmissão. Chegou alguma pergunta especificamente? Às vezes, a gente trabalha com as perguntas na transmissão ao vivo, né? E aí, acho que a gente agora vai ter que fazer o encerramento mesmo, que não é um encerramento, né? Pois não? Eu tinha uma pergunta aí que não chegou ainda aí, porque eu não sei, porque eu fiquei atrasado, me perdi. Então, eu só queria, eu sou o Waldir, sou conselheiro de meia cliente da Sobrefeita de Guaraná. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu me perdi, fui lá para o Ministério Fúbico Estadual, fui me mandando por todo lado, e aí eu falei, faço questão de chegar até o final. Então, enquanto isso, eu sou do movimento de moradia, na Zona Leste da Pastoral da Terra e Moradia, que é importuno, falar da moradia, acho muito importante, e eu queria ter chegado no começo para saber essa questão do gênero, do atendimento à moradia, como vocês estão tratando. E também, a discussão que eu trouxe aqui, os ODS, eu queria saber se vocês falaram dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se tem nada aqui a concorrência. Falando, a concorrência. Então, é isso. Então, eu vi que eu estou representado, então, eu sou o Waldir, então, eu fico mais tranquilo aqui. Então, se o banner aqui, acho que podia se segurar aqui, ó, então, esse aqui não precisa falar muito, né, que é justamente, a gente quer saber se nós vamos conseguir cumprir a agenda 2030 dentro de erradicação da pobreza, fome zero, né, a boa saúde, bem-estar, os objetivos, e a agenda 2030. Então, quanto isso, acho que eu já fico feliz aqui, de ter as companheiras aqui, falando desse tema que é oportuno. se nós não tivermos sequias das agendas ou esses 17 UTS dentro dos seus indicadores, para onde nós vamos? Realmente, lá para Goianás, porque eu sou quilombola. Então, a gente está discutindo a questão de terra, titulação dos quilombos de São Paulo, tem uma discussão muito grande dentro do Ministério Público Federal aqui, que não nos respondeu ainda. Enquanto isso, a gente luta por terra em moradia, estamos com várias habitações em construção nesse momento na Zona Leste. Enquanto isso, a gente também reclama, mas também nós fazemos uma solução, porque nós estamos cumprindo aí nossos indicadores. Muito obrigado pela oportunidade, cheguei no momento certo, parabéns para vocês, felicidade, e nós estamos aí para somar. Obrigado. E vamos salvar esse prazer? Vamos. Obrigada, Valdir. Chegou em tempo, muito oportuno, até porque, e agora, nesse encerramento que eu queria noticiar para vocês é justamente também, além desses encaminhamentos, que o ciclo de debates continua com outros temas. No dia 15 de fevereiro, nós já temos confirmado o debate sobre o aborto legal, o aborto nas hipóteses legais, uma questão de saúde, acesso à saúde, que a gente tem alguns entraves e precisamos também enfrentar, e a questão da moradia, pop rua e moradia, a gente vai tratar em abril, quilombolas e mulheres indígenas e quilombolas em agosto, o ciclo de debates inteiro, está no mesmo, no site, da Defensoria Pública da União, no link do Facebook, então, se vocês puderem também compartilhar, voltar, as datas já estão fixadas, então, aproveito e faço essa divulgação também, tinha mais alguma coisa? Não daria mais uma coisa? Não, eu estava fazendo um agradecimento, onde eu parei? Gente, é isso, a gente continuou conversando, então, aqui, vamos tomar mais um café, comer mais um pedacinho de bolo, tomar mais uma água, e muito obrigada a todos e todas. Obrigada.